Meus irmãos, minhas irmãs, daqui a dois dias vai ocorrer a manifestação, portanto, convocada pela diáspora angolana junto ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Mas esta manifestação para acontecer necessita a presença de todos os angolanos. Esta manifestação é para defender as nossas liberdades e o direito de todos os angolanos. Por isso, é do interesse de todos os angolanos participar nesta manifestação, seja como for a tua presenção, seja como for a sua afiliação partidária, mas esta aqui é uma manifestação para a liberdade de todos os angolanos. Nós não podemos confundir as ações dos partidos políticos e as ações da sociedade civil. A sociedade civil és tu, eu, o chefe de Estado, o procurador da República, os ministros, todos os cidadãos angolanos. Nós pertencemos à sociedade e, quando se trata de uma ação da sociedade civil, isto significa que todos nós abrangimos nesta iniciativa, nesta ideia O trabalho que está a ser realizado pela sociedade civil angolana, quer no interior ou como no exterior, tange os direitos e as liberdades de todos os angolanos. Nós não estamos aqui para defendermos um partido político ou uma ideologia política, mas estamos a defender o interesse geral. Como sempre, o interesse geral está acima de todos os interesses, acima dos interesses partidários, acima dos interesses religiosos, acima dos interesses individuais, assim como das associações, das empresas ou de qualquer organização, o interesse geral incumbe, obviamente, todas as categorias da pessoa humana, todas as organizações, quer políticas, como sociais ou associativas, incumbe devidamente toda a sociedade que vive numa pátria ou numa nação. Por isso, apelamos todos os angolanos, a presença de todos os angolanos é imperativa. Imperativa porque trata-se de um problema de todos, trata-se de um interesse geral. O interesse de todos os angolanos vale mais que o interesse partidário. Porque aqui trata-se da nação, trata-se do soberano, o soberano e o povo. E este povo é a quem acaba todo o direito de escolher os seus representantes. Uma vez que este povo escolhe os seus representantes e não faz, não cumpre o mandato incumbido, então acaba o próprio povo tomar a mais decisão, ou renovar ou substituir os seus representantes. Isto é, num Estado Democrático de Direito. Mas no nosso caso as coisas são diferentes. Nós não estamos num Estado Democrático de Direito. Angola, não um país, não é um Estado Democrático e de Direito, não. Então, como essa liberdade não acontece, como o Estado ou o governo não garanta as liberdades do povo, então acaba o próprio povo de fazer existir, de forçar o governo para que cumpra realmente o seu papel. É por isso que as reivindicações acontecem para fazer a pressão a quem é de direito, a quem governa, para que altera o quadro, altera este paradigma. Ouça as reclamações, as reivindicações do povo e cumpre, responde, dá respostas positivas às demandas deste povo. E quando este governo o torna insensível, este governo o torna ignorante, arrogante ao mesmo tempo, e não cumpre o seu papel e não escuta a voz do seu povo, então acaba o próprio povo de fazer entender ou ouvir a sua voz. Porque quando a voz de um povo não é ouvida, então este povo não existe praticamente. Para que este povo existe, este povo tem que ser ouvido. Porque quem vota é o povo. Quem decida é o povo. O soberano é o povo. Agora, no nosso caso, o povo o torna quase o subordinário e o governo torna o soberano, que é o contrário nas democracias. Em todas as democracias, o povo é soberano. Porque quando vamos nas eleições, quem vota é o povo. Então o povo tem o direito de escolher. E nós já percebemos que estamos perante uma oligarquia. Estamos perante um regime ditatorial, um regime autoritário, um regime totalitário. É por isso, neste estado de coisas, o povo não pode estar a adormecer, não pode estar, portanto, num estado paliativo. O povo tem que estar ativo, o povo tem que ter o espírito reivindicativo, crítico ao governo, para que o governo faça mais bem. Para que o governo trabalhe ao cumprimento das demandas do povo, para que o governo faça mais. Ainda quando este governo não faz nada e o povo adormece, quer dizer que nós destruímos uma nação. Não só destruímos a nação, mas também como destruímos as atuais gerações e as gerações vinduras. É por isso que o povo deve ter, todo o povo do mundo, deve ter o conhecimento dos seus direitos e os seus deveres. nós temos deveres com o estado. E o estado tem deveres também a cumprir com o povo e com a nação. Então, quando este governo não cumpre esses deveres todos, então, estamos perante um governo ignorante, um governo insensivo, um governo autoritário, um governo ditatorial, que não cumpre aquilo que lhe foi legado pelo povo. Porque o dever de todo o governo é a melhorar as condições de vida dos seus povos, procurar, portanto, alavancar a economia do país, construir o país, construir também o homem do futuro, que é o angolano, ou que é o povo, e criar infraestruturas no seio desses povos. É o dever do governo. Não é oposição. A oposição não tem mandato do povo. A oposição não dirige, nem a economia, não dirige as infraestruturas, não dirige as riquezas do país. Não, não tem controle disso. É por isso que quem diz, é porque o que a oposição já fez? A oposição não pode fazer nada. A oposição só, ela é crítica em relação às ações do governo, e ela faz tudo para que a sua voz prevaleça, e amanhã passar ao poder. quer dizer que a oposição, ela fiscaliza, este é o dever da oposição, ela fiscaliza o governo, ela é crítica em relação às ações do governo, para que este governo faz mais, para que, não só para que o governo faz mais, mas é para que ele, ela, a oposição, amanhã tenha acesso ao poder, porque o poder é rotativo, o poder não vem para permanecer uma pessoa, e por isso que as leis determinam, portanto, os mandatos, as leis determinam o prazo, ninguém pode estar acima deste prazo, como agora estamos a entender, ouvimos, que o João Lourenço está a fazer tudo para alterar a Constituição. O João Lourenço não pode alterar a Constituição, primeiro, porque não tem os três terços que são recomendados pela Constituição, segundo, a lei não permite que ela faça o terceiro mandato, mas também não entendo que um homem que não conseguiu ainda realizar o seu projeto, nem no primeiro mandato, está apenas no início do segundo mandato, cujo mandato também sem legitimidade, e ela procura o terceiro mandato, não sei como é que uma pessoa pode pensar nisto. Um ser humano, um animal racional, porque nós somos animais, mas a diferença é que nós somos racionais, porque pensamos, porque temos a sabedoria, temos a inteligência, temos a consciência e a sobreconsciência. Então, o homem pensa, primeiro, nós demos um mandato a esta pessoa, mas esta pessoa ainda não nos apresentou nada sobre o primeiro mandato, nós fizemos o balanço, o balanço de João Lourenço negativo, e passa o segundo mandato, mas com dificuldades, também sem legitimidade do povo, porque o João Lourenço não foi votado pelo povo. Então, é esta a razão que o João Lourenço está a reforçar, está crítico ao povo, o João Lourenço está a penalizar, o João Lourenço, ela não tem confiança deste povo, porque o povo não lhe votou. Agora, o que tem que acontecer é que o povo tem que levantar-se, o povo de Angola, o povo angolano, tem que levantar e recuperar o seu poder, porque estamos perante um grupo de criminosos, um grupo de delinquentes, que não tem nada a ver com a lei, não é, respeitam a lei, a lei não lhes diz nada, apesar de serem inventadas todas as peças pelos mesmos, a Constituição que temos, é a Constituição que foi, 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 portanto, proposta pelo MPLA, a favor do próprio MPLA e do seu chefe, mas, apesar disso, eles não respeitam esta Constituição. É por isso, nós não podemos esperar o João Lourenço fazer melhor, não podemos também esperar do João Lourenço estar bem conosco, não, isto não acontecerá, não acontecerá porque o João Lourenço não foi votado pelo povo, o João Lourenço impôs-se pela força das armas e, nas democracias, este tipo de homem não pode existir, não pode conduzir uma nação. O primeiro erro que aconteceu neste país é de José Eduardo Santos ter escolhido um general à frente de uma nação. Neste século XXI, nenhum povo do mundo precisa um militar no poder. os poderes militares são poderes que venham pela força das armas e esses militares quando chegam no poder, primeiro porque não têm experiência, segundo porque não são homens nos lugares certos e elas fazem tudo de sua maneira. é isto que está a acontecer em Angola. João Lourenço não tem bagagem para dirigir uma nação, João Lourenço é um militar, além de ser militar, ele não tem faculdades para dirigir uma nação, isto, a verdade, tem de ser dita. Ele não tem faculdades, a única coisa, o único domínio do João Lourenço é militar, é o serviço militar, tudo o que incumbe portanto à defesa, à defesa da pátria. Sim, ele é bom ministro de defesa, ele é bom portanto general das forças e das forças armadas, mas quando se trata de uma nação, este é o grande erro que os africanos têm cometido, que hoje sempre demos razão à Europa, porque a Europa, isto nunca vai acontecer em Europa, na Europa, pessoas que não têm faculdades, pessoas que não merecem e deixar-lhe portanto ao destino de uma nação. Isto não vai acontecer, na Europa não acontecerá, porque a Europa é um já um continente velho, não digo, mas é um continente que passou muitas experiências que tudo fez para descartar pessoas que não são construtivas, pessoas que não tragam nada para a nação. Este é o primeiro combate que a Europa realizou. O que a Europa fez? A Europa exterminou todos aqueles que vinham prejudicando, portanto, o bem da nação, prejudicar aquilo que é a evolução, portanto, destruir projetos, trazer impasses nos projetos, como o problema de magias que não tinham nada de construtivo, problemas de bruxaria que não tinham nada de construtivo, problemas de invejosos ou inveja, sádico, tudo aquilo, eles conseguiram erradicar essas coisas todas para que hoje concentram-se na construção da nação, na evolução e na construção ao mesmo tempo do homem novo, do homem do futuro. Por quê? Porque nós passamos, nós somos pessoas humanas, a pessoa humana passa, mas cada vez mais que nós passamos há outros que venham nos substituindo. Então, para que essa nova geração encontre espaço, para que essa nova geração tenha a oportunidade de fazer mais, de criar mais, de desenvolver mais o país ou a sociedade, então é preciso que aquele que passou, que antecedeu, esta geração faça algo, prepara o caminho, não é como o evangelho de Cristo, era preciso ainda João Batista para preparar o caminho e assim que Cristo foi introduzido pelo João Batista, olha o trabalho, a obra que eu fiz, então a pessoa que eu apresentava-vos é esta, o tempo chegou, então está aqui a pessoa. É a mesma coisa, é a mesma coisa, essas políticas, a política de uma nação, ela é rotativa, primeiro, os mandatos são determinados, os mandatos são rotativos também, para permitir para que todo o mundo participe, participe na construção do futuro, na construção da nação, na construção deste homem novo. Mas, daqui, é preciso pessoas conscientes, pessoas honestas, pessoas com ética e moral e conhecimento para que possam dirigir, possam traçar o caminho para as futuras, para as gerações vinduras. Então, é assim que acontece na Europa, todo aquele que tem uma ideia destrutiva é afastada, descartada ao mesmo tempo ou eliminada, porque esta pessoa, ele não traz progresso, mas ele vem para progredir a nação, progredir, aliás, degredir a nação, degredir tudo quanto foi preparado para esta nação. E, por isso, numa nação, não podem permitir todo qualquer passar à frente da nação, porque é o cérebro, ele é a cabeça, ele é o caminho. Uma vez que ele vai mal, ele conduz mal o país, é todo o povo que cai nesta armadilha. Portanto, nós temos o problema econômico, temos o problema cultural, temos o problema científico, temos o problema filosófico, digo eu, a saúde, as ciências, e temos, portanto, o ensino, a formação, nós temos que formar, e esta pessoa tem que ter a cabeça, a cabeça dela tem que regular para que tudo isto funcione, para que a economia do país funcione, para que o povo deste país tenha emprego, para que o ensino avança, então, ninguém pode construir um futuro sem um bom ensino, ninguém pode construir um futuro sem construir o homem da manhã. O futuro é construído com o homem, com as pessoas, o futuro não é construído com as paredes, as paredes eles ficam, eles apodrecem, eles caem, mas o homem ele passa, o outro vem substituir, e ela vai evoluir mais em relação àquilo que ele encontrou, sem ter encontrado nada, por exemplo, os nossos governos africanos, quando um governo passa, ele desvazia a caixa do Estado, e quando ele desvazia a caixa do Estado, quer dizer, aquele que vem tem mais dificuldades, se calhar este aqui pode ser sacrificado, mas pelos os actos que foram cometidos pelo antecedente, não é? E este é o problema que nós temos em África, vem um, ele, portanto, destrui todo o país na sua totalidade, destrui a caixa do Estado, não é tesouro público, e depois já não tem nada, e este que irá lhe substituir, ele apenas irá sacrificar-se, irá, portanto, espiar apenas a sua vida, irá tornar como um boi expiatório, porquê? Porque o que lhe antecedeu destruiu, desvazou tudo, e ela não tem nada para substituir, ela também conta, vender, e depois faz o mesmo erro, e temos muito mais também esta ideia de inclinar sempre a nossa responsabilidade aos europeus, eu não digo que os europeus fazem tudo de bem, não, com a África, não, é verdade, o europeu faz tudo para que a África continue nesse Estado, mas também o próprio homem africano, ele apoia, porque uma vez que eu fecho minha casa com cadeado, não é, com a fechadura, eu não acho que o gatuno tem facilidade de entrar na minha casa, não, o gatuno só tem facilidade quando ele facilito, facilitar como? Eu não fecho a minha casa, não tranco a minha porta, eu saio e deixo a minha porta aberta, ou puxo a porta, mas não tranco, então é assim que o gatuno tem facilidade de entrar e tirar tudo que me pertence, mas uma vez que eu tranco, eu fecho a casa, a porta com a fechadura, o gatuno não tem facilidade de entrar, ele vai reforçar, o tempo de reforçar, pode ser surpreendido, não é? Mas quando nós facilitamos? Primeira coisa é que nós não podemos dar a culpa aos europeus, não é? Não podemos dar a culpa aos europeus porque o europeu ele aproveita apenas a nossa fraqueza, aproveita a nossa burrice, aproveita pronto as nossas falhas. O que é que vocês esperavam com os europeus? O que esperam com os europeus? Ou americanos? Se nós todos estamos nessa corrida de sobrevivência, o que esperam? O europeu ele também está na corrida, ele procura como sobreviver, como construir as suas economias, eles procuram como suportar a vida dos seus cidadãos, enquanto vocês estão aí só tirar o dinheiro e trazer mais neles, não é? O que é que os nossos líderes têm feito? Quando um líder rouba mais de 15 bilhões de dólares, às vezes o europeu só tirou um milhão, quando o homem que trabalha na tesouraria, no tesouro, tira, arranca, só em si próprio, 6 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, quanto poderá nos restar? Só uma pessoa tira já 6 bilhões, não é europeu que venha para tirar este dinheiro todo, sim, nós temos uma troca, nós temos um intercâmbio, o europeu ele traz a tecnologia, ele traz as máquinas, ele traz os homens também, porque não formamos, vou dar o exemplo da Angola, por exemplo, Angola tem quadros, quadros competentes, competitivos, Angola, as nossas faculdades, tem formado quadros competitivos, que podem ainda vir aqui na Europa trabalhar, não há, não há, não forma, porquê? O que que acontece? Já vimos o orçamento de Estado, o orçamento de Estado angolano, a saúde, a educação, levou quanto? Nós temos 5, 3%, temos 4, temos 1%, 2%, para a educação, 3%, 4% para a saúde, e 30% para a defesa, my god, como é que vocês vão construir um país com as armas, só com as armas? Desde que começaram a comprar a qual é o espírito? Hoje, as pessoas estão apostadas, sim, a defesa, está bom, nós devemos ter uma defesa segura, para a defesa da nação, sim, precisamos, mas não podemos exagerar, é que todo o nosso orçamento vai na defesa, nós não construímos uma nação com a defesa, não, construímos com os homens, são os homens que vão render a defesa mais forte, mas a defesa também precisa de inteligência, a defesa precisa de homens com sabedoria, precisa de homens intelectos, pessoas que estudam as situações do país, pessoas que analisam, mas analisam para a nação, não analisam de uma forma lateral, só para permitir, facilitar um partido no poder, não, as análises são feitas para ajudar o Estado e o governo, o Estado somos todos nós, o governo é, o partido que foi escolhido, ele é que demos o mandato, que o povo deu o mandato para dirigir o seu destino, é, a missão do governo, não é porque ele é poderoso, não, é porque o governo tem a missão de dirigir o futuro de todos, é uma missão que lhe foi legada, não é uma missão apropriada, não, nós legamos a nossa missão, demos mandato, o povo mandatou alguém para dirigir o seu futuro, é por isso, ser presidente da república és um servidor do Estado, servidor público, ser ministro são servidores, ser governador é um servidor, agora eu vi governador que se apresentam como ativistas, eu vi um governador do MPL que diz eu sou governador ativista do partido, eu vim aqui para representar o meu partido, onde é que já viram isto? Onde é que já viram que o governador ele vem aqui, vem lá ou foi lá apenas para defender os interesses do seu partido? Não, não, não é o governo que defende os interesses do partido, o governo vai lá para defender os interesses do povo, o povo que lhe votou, também nunca foram elegidos, nunca foram votados, este é um outro problema, porque um governo que é escolhido pelo povo, ele primeiro tem a responsabilidade, segundo ele tem medo de perder o seu cargo, porque poderá ser destituído a qualquer momento, mas como os nossos governadores não são escolhidos pelo povo, é aí a necessidade das autarquias, as autarquias é uma autonomia, as autarquias vão permitir ao município como aquela do Zombo de encontrar investidores para vir investir no Mavoio, aquela mina que foi fechada desde o tempo colonial até hoje, enquanto os povos não têm emprego, mas temos o grande Mavoio, que é uma grande mina do Mavoio, desde o tempo colonial até agora, eu vi alguns generais, nós não podemos distribuir o país como um bolo, isso aqui para os generais, isso aqui para o que me seguiram, isso aqui para que têm as patentes, isso aqui, não pode, as receitas do Estado quando entram, deve haver uma fiscalização, a fiscalização é permanente nesses países onde nós vivemos, todo mundo é sob o controle, bolo, por quê? Porque as administrações não são dirigidas pelos membros dos partidos aqui, não, é por isso que viram que a Bélgica fez por duas vezes, um ano e dois meses ou três meses sem governo, mas não houve qualquer desequilíbrio porque as instituições são fortes, nós precisamos de instituições fortes e não de homens fortes, não, não precisamos, homens generais competentes, não precisamos para construir um Estado, não, nós precisamos homens nos lugares certos, homens competentes, homens que pensam, homens com sabedoria de trazer algo nesta sociedade, de transformar esta sociedade, um algo, uma coisa que transforma a nossa sociedade, mas para o melhor e não para o negativo. Nós precisamos quadros competentes, porque, olha, eu posso ser presidente da república, mas não sou a que dirijo, eu apenas sou o controlador dessa nação para ver se tudo funciona de forma que o nosso país deseja, o nosso povo deseja. Hoje, qual é o desejo de todos os povos? O desejo de todos os povos, o povo quer ganhar a sua vida melhor, quer viver bem, quer ter a saúde, quer ter energia, água, tudo. E são necessidades de base e imperativas para todo o povo do mundo. Água e energia, não se fala aqui. Eu já disse, já dei tantos exemplos, países, pequenos países como Beném, como Costa do Marfim, como Togo, como Gana, não se fala de água e energias, já se ultrapassaram isto, são coisas primárias, são necessidades primárias. Logo, logo que o Estado é constituído, então a primeira coisa que o Estado faz é a água, energia, saúde, educação, são necessidades primordiais que não podem faltar a um povo qualquer do mundo. Eu posso faltar emprego hoje, mas não posso faltar água, não posso faltar energia, porque quero ver, porque quero trabalhar também. Eu mesmo estando no desemprego, se eu trabalhei, tenho um subsídio de desemprego, se eu não trabalhei, tenho também subsídio social. Não digo isso para mim, isso tudo não me interessa porque sou independente. Então, estes são os projetos do Estado. Todo Estado governado tem projetos com seu povo e com a nação. Você não pode construir a sua nação sem construir o homem desta nação. Porque quem faz evoluir a nação é o homem. Então, a política não vai muito longe do homem. A política está com o homem. Para o homem, é só com o homem. Através do homem, é só. Você não pode fazer política deixar morrer os outros com fome ou porque eu estou a governar. Não, você não está a governar. Quando alguém governa, a primeira coisa é resolver o problema da barriga. Mesmo aquele que vai ao trabalho tem que comer. Sem comida também não vai. Até dentro do trabalho há tempo para comer, há tempo para repousar e há tempo para comer. Por o que? Porque sem comer você não tem força para trabalhar. esta é uma equação tão simples. O homem trabalha, o homem trabalha para comer, mas o homem não come para trabalhar, não. O homem trabalha para alimentar-se. Mesmo a Bíblia diz que quem não trabalha não come. apesar de nossas igrejas habituar os cristãos africanos dame senhor, dame senhor, responda-me senhor, responda-me senhor, não responda. Por quê? Porque você não apresenta nenhum projeto. O senhor só pode te responder quando tu colocares um projeto à sua frente, um algo à sua frente. Senhor, eu quero fazer isto, ajuda-me para o que é o progresso. O senhor, ele executa, porque é uma boa oração. Você apresentou algo. Quando Jesus Cristo andou com os seus discípulos, uma vez que a multidão seguiu a ele, seguiu-lhes, o que aconteceu? Chegando numa tarde, Cristo olhou, a multidão olhou nos discípulos e perguntou quem tem alimentos para dar a esta multidão. A primeira observação de Jesus é que os seus discípulos não tinham reservas. Os seus discípulos não tinham aquilo que chamamos a provisão. Não tinham provisão. Só estavam simplesmente sacos vazios é também um exemplo espiritual. Você não pode estar vazio. Você tem que ter algo. E a mesma coisa também posso levar este exemplo de uma forma material. Também fazer uma demonstração material. Eu não posso pedir a Deus que Deus me dê dinheiro quando não faço nada. Eu quero fazer o seguinte. Pronto. Eu tenho este meu computador aqui e aqui. Pronto. Eu vou fazer um projeto. Faço o projeto, termino o projeto e digo Senhor, este projeto se bom, eu fiz o projeto, mas eu quero que me ajudes para que este projeto tenha sucesso. Para que este projeto possa ser realizado, para que este projeto realiza-se. Então, o que é que vai acontecer? O Senhor, ela ouça e execute, execute esta oração, porque você tens algo, apresentaste-me algo onde ele vai aumentar algo também. Mas vocês, nós, os cristãos africanos, os pastores como tornaram todos gatunos, não é? Desculpa, não é todos, mas há sempre, em todas as sociedades, há maus e bons, todas as sociedades. Eu não posso falar tem mala dos brancos, todos os europeus são maus, todos os americanos são, não, não, não. Eu não posso fazer xerro. como ser humano, eu sei que há faculdades, há interesses, há ambições, há sentimentos, há todo ser humano, sem excepção. Então, cada nação tem bons, tem maus. E, então, isto, o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte, nós, quando construímos um Estado, os partidos venham com projetos, porque quem dirige este Estado, ou o Estado monarco, é dirigido pelo rei, pelo príncipe, ou o Estado republicano, é dirigido pelo governo. E este governo tem o seu projeto, o projeto não é do partido, o projeto é da nação, para o interesse geral da nação, de todos os homens, todo o povo desta nação, que incumbe a esta nação. Ela apresenta o seu projeto, e o povo, é isto que nos falta em África. Em África, as eleições são feitas, não é porque tenha bons projetos, mas as eleições são feitas porque o eleitorado, ele não é tirado pelo projeto, pelos projetos partidos, mas são atirados pela aproximação, pelo fanatismo, pelo conhecimento da pessoa, a relação que tem com a pessoa, a familiarização que tem com a pessoa, ainda tem outros que vão votar pessoas porque ele é bom mesmo de estrutura, ele é bom, ele fala bem, é um bom comunicador, ele é da sua região, não é? Esses fatores todos, portanto, são determinantes para uma nação. Nós não podemos eleger uma pessoa, lhe colocar no Ministério, por exemplo, das Finanças, porque ele é bom, porque ele é bom comunicador, porque ele é da minha região. Nós devemos olhar primeiro no interesse de todos, e por isso que aqui há a educação cívica, aqui há a cultura geral, a cultura geral, ela te ensina como respeitar os limites, como respeitar as coisas dos outros, como a coisa comunica, o estudo cívico, não é? Quer dizer, o indivíduo, ela tem que reconhecer, tem que conhecer os seus direitos e os seus deveres com os outros, com a nação. Limites. Onde eu terminei é lá onde começa o direito do outro. E devemos respeitar. Então, falta desta educação também no nosso seio, já que nós adotamos formas de convivências que não eram nossas, primeiro, não é? Já ouvimos, até José Eduardo Sánchez declarou que a democracia não é nossa, nos foi imposta. Mas, é normal, volto aqui a reiterar, que a nossa geração não pode passar por trás desta vida, desta convivência. Não. Todas as gerações do mundo têm a sua história. Todas as gerações que passam, que acontecem, que surgem nesta Terra, planeta Terra, têm o seu tempo, têm as suas coisas, não é? Têm a sua forma de convivência, têm a sua cultura, têm a forma do desenvolvimento. a forma de desenvolvimento não é a mesma. Quando vamos buscar, por exemplo, o homem de Andertal, ou o homem da pedra talhada, e o homem moderno, não expiram de mesma forma. Nós hoje temos computa, temos internet, temos tudo artificial, temos inteligência artificial, temos uma, portanto, digo, uma evolução enorme em relação aos que passaram. Isso também para dizer àqueles que defendem o africanismo, é boa coisa, não estou de lado, eu respeito, mas não defende o africanismo de uma forma tão estúpida, estúpida, porque devemos voltar lá onde estivemos, aquilo que nós fomos, é difícil, meus irmãos, mesmo os europeus não eram isto, não, vocês devem entender os sinais do tempo, o tempo muda, as pessoas mudam, as coisas mudam, o ambiente muda, tudo muda, só os imbecilos que não mudam, dizem os franceses, só os covardes que não mudam, cada geração tem a sua história, nós não podemos ficar por trás disso, não, este mesmo é o princípio humano, este é o princípio, quer dizer, é a lei mesmo da natureza, a lei da natureza, você tem que seguir a natureza, você tem que acompanhar a natureza, você não pode ficar aí a natureza a andar, não, não, estou aqui a comunicar a convosco, se isso não fosse, como é que eu ia comunicar a convosco, lá, acolá, por exemplo, aquela que está a 8 mil quilômetros, a 10 mil mil quilômetros de mim, então, nós não podemos ficar por trás, mesmo a igreja, a igreja acompanha, hoje, a coisa, o evangelho, levou um patamar significativo, porquê? Porque há meios de comunicação, por isso, os meios de comunicação não podem serem impedidos, não podem serem impedidos, todo o povo tem que ter acesso, tem que ter acesso nos meios de comunicação, ou meios de comunicação, não é? Quer estatais, quer privados, todo o mundo tem que estar presente, tem que participar, tem que contribuir, é assim que se evolui, é assim que desenvolve-se uma nação, desenvolver a nação em todos aspectos, tudo isto é válido para uma nação, a comunicação, a telecomunicação, a interação, as análises, os debates, discussões mais positivas que levam todo homem ao seu objetivo, o objetivo primordial é desenvolver uma sociedade mais evoluída, uma sociedade consciente, uma sociedade equilibrada, uma sociedade onde todos têm oportunidades. é isto dever é do Estado. No momento que eu estou a falar convosco, aqui estou pronto, teve infelicidades, recebi infelicidades ontem, morreu meu irmão, aquele que eu considero como o meu gêmeo, não é? vivemos juntos, deslocamos juntos das aldeias para a província do UIS, até prenderam-lhe, eu fui, mas eu disse, não, se prenderam o meu irmão, também prendem-me. Foi assim que foi libertado numa unidade policial no UIS, seguimos para Luanda juntos, quando eu viajei para a Europa, ele também viajou para a Suíça, sim, Europa, eu vim na Alemanha, ele foi para a Suíça, depois foi, já sabe, a Suíça, naquele tempo, após a guerra em Angola, ela repatriou muitos angolanos, não é? Enviou de volta muitos angolanos para Angola, e ela dizia que ela voltou nunca mais, portanto, regressou à Europa, preferiu ficar embora lá em Angola, não é? E, isto tudo, o que eu quero falar agora, isto tudo faz parte do desenvolvimento dessa sociedade que nós queremos, sociedade que nós inspiramos, sociedade que nós pretendemos. Este meu irmão, portanto, ele viu que seria bem viver no Kwanzaa Sul do que em Luanda, ele vem em Luanda, volta para o Kwanzaa Sul, onde encontrou a segunda residência, não é? Ele gostou, gostava do Kwanzaa Sul, apreciava o Kwanzaa Sul, mas a família estava em Luanda. Agora, ele veio em Luanda, prestam bem atenção, o meu irmão morreu ontem, não doenceu, sem doença, sem nada. Vão ouvir porque tudo isto faz parte, ouçam bem, faz parte do desenvolvimento da nação, porque há coisas também que impedam o desenvolvimento e são numerosas. Uma delas é o feitiço, a bruxaria, aquela brincadeira da bruxaria que estamos a minimizar, está a destruir as nações africanas, impedir os homens que deveriam que tinham responsabilidades crescidas para dar nessas nações, para trazer nessas nações. foram eliminados pelos bruxos, foram impedidos, destruídos pelos bruxos. Esta é uma outra prerrogativa para o desenvolvimento da África. O meu irmão veio em Luanda há dias porque a sua filha encontrou noivo. O noivo vinha a apresentar-se para entregar a carta, a carta chama-se de pedido. Como sempre na cultura africana, nós respeitamos essa cultura e são valores que nós encarnamos e que respeitamos. Então, ele veio em Luanda, fez o que deveria fazer para o bem da sua filha, não é? encontrou um noivo e uma felicidade para a família. O pai recebeu a sua carta, meteu no bolso, finalmente, a família estava com os olhos virados nesta carta, que ele tinha que distribuir essa carta. O bocadinho que ele recebeu nesta carta, como pai, tinha que distribuir com toda a família dele. família pela parte materna, porque parte paterna nós não fizemos isto. Isto foi pela parte materna. Queriam que ele desse bocadinho, bocadinho a cada um deles, mas ele não fez isto. O homem, com todo orgulho, a sua filha, meu irmão, pegou dinheiro, meteu no bolso e voltou para quase o sul. Meus irmãos, eu quando digo que a destruição da África não depende só do europeu que vocês vejam, americano, não. Nós próprios africanos também, nós próprios estamos a contribuir para a destruição, a destruição da nossa própria vida. Estamos a contribuir, estamos a contribuir a nós próprios para destruirmos a nossa vida ou o nosso futuro. Então, ele voltou embora para Kwanza Sul, finalmente a família não gostou. A mensagem me chegou aqui, a novidade, porque família do seu de família materna, do seu irmão, aí estão a revendicar o que ela fez, porque recebeu dinheiro da carta de pedido, não distribui com os outros, e todos voltaram com decepção, que tal, chateados, e disseram que algo acontecerá. E o meu irmão minimizou tudo isto. nós devemos ter conhecimento que há feitiço, e esse feitiço, essa bruxaria destrói famílias, destrói projetos, destrói nação. Então, o Estado deveria tomar uma decisão sobre isto, porque nós reconhecemos que há esse trabalho maligo, magnífico, digo, maligno, aliás, um trabalho, uma obra maligna, que não constrói uma nação, não constrói uma sociedade. O meu irmão, como ele trabalha lá, aliás, é comerciante, foi vender o seu negócio, foi fazer o seu negócio, depois, dizem porque as pessoas que lhe viram precipitar voltar em casa, sentiram que algo não ia bem, mas ele estava de boa saúde, mas naquele momento ele disse, não, como aí mercado informal, não é? A maioria dos africanos vive, sobrevive no mercado informal, fechou, kibbutos, tudo, sacos, e voltou para casa. bom, lá em casa não havia ninguém, dizem porque ela fez crise, mas é um ataque, foi atacado, não havia ninguém para ajudar, e ela acabou por morrer ontem. agora, sabe o que acontece agora? Ele deixou uma família, grande família, quem agora vai tomar a responsabilidade desta família toda? toda? No outro lado, os bruxos estão rigogigados, porquê? Porque conseguiram, atingiram o homem e conseguiram matar o homem. Agora, quem vai responsabilizar a família que ficou? Estão a ver a bandalha que certas certas práticas da nossa sociedade estão causadas dentro desta sociedade? Prejuízos enormes. quem vai agora tomar responsabilidade desta família? Quem é? O Estado angolano? Meus irmãos, vocês estão a falar do desenvolvimento porque são os europeus, são os americanos que vos impedem de desenvolver. Aquela bruxaria toda, aquele gatunice toda, aquela incompetência toda. São europeus, são americanos. Deixem lá este argumento, meus irmãos. Sim, eu sei que o europeu também não quer que a África desenvolva-se, mas não se desenvolve também, sem nada. Eu, para tornar rico, então preciso fazer algo que vá me levar nesta riqueza? Acordou-se, eu quero tornar rico. porque ele nomearam um cargo como ministro. Sou um homem que é escolhido já na lista de um partido. Está aí festejar com a família porque quer tornar deputado. Vou roubar, vou ter muito dinheiro. E a família toda aclamar, fazer festa em casa porque o nosso irmão é deputado já. Meu Deus, este pensamento todo, esta mentalidade toda, europeia, europeu que venham vos colocar isso nas cabeças. São americanos que venham vos dizer roubar o vosso dinheiro e trazer aqui. Ou vocês tiram o dinheiro e querem esconder o dinheiro e para bem esconder o dinheiro não pode ficar em África, tem que ficar no outro lado. E no outro lado o que é que faz? O que é que vocês esperam quando vocês tiram o vosso próprio dinheiro lá? Tragam-o aqui. Para fazer o que? Esconderem até vocês voltarem. Até hoje ninguém consegue dar a fortuna de Jesus dos santos? Ninguém consegue dizer onde encontras o dinheiro de Jesus dos santos? O primeiro ricaço de Angola. Grande bilionário na Angola. Ninguém consegue dizer nada. João Lourenço vai fazer troca de uma grande empresa aeronave aeronáutica com o corpo de Jesus do Abissante ataca a companhia aérea vai ser hipotecada só para recuperar o corpo cadáver de um homem que não tinha problemas que a família estava aí à espera e muitos esperavam que ela fosse enterado com honra aquelas que esperavam eu não esperava isto pronto é homem é pessoa humana tinha todas as suas falhas e fez também coisas talvez agradáveis para os outros não vamos condenar a tudo não mesmo mesmo o nosso o nosso senhor que está aí o João Lourenço se fazer boa coisa vamos considerar mas quando tudo vai mal o bocadinho que fizeste não é considerado nós queremos que o povo tenha comida nós queremos que o povo tenha alimentos tenha de beber tenha trabalho o emprego tenha a escolaridade nós somos um país rico segundo produtor de petróleo primeiro exportador de diamantes não há um país do mundo que tem lojas de diamantes como Angola aqui na Antwerpen aqui na Bélgica não há mas quando vão nessa loja não tem nenhum avangolano nenhum africano meu meus irmãos tudo isto europeu que está a vos enganar tudo isto os americanos estão a vos obrigar tirar o vosso diamante lá colocar num país alheio e colocam estrangeiros lá dentro vocês próprios não têm confiança de si próprios não têm confiança não têm confiança do teu irmão não têm confiança da tua irmã essa estupidez toda vem do europeu vem do americano homem africano você a primeira coisa que tem que combater esta mentalidade destrutiva esta mentalidade o ódio é? a falta do amor a sua pátria é o seu próprio irmão são fatores fundamentais e isso é imperativo se nós não mudarmos a mentalidade não termos o amor à pátria e aos nossos próximos não teremos nada aqui ultrapassaram isto sim ah porque os brancos não ligam a solidariedade dos brancos aqui quem faz isto onde é que viram um estrangeiro vira na sua pátria e te paga e lhe dá um dinheiro gratuito já viram isto solidariedade vocês querem mostrar solidariedade os nossos antepassados sim mas esses hoje esses oportunistas egocêntricos carrascos tem solidariedade com quem? o que lhes interessa é roubar agora até já vendem órgãos de órgãos humanos já que o dinheiro do petróleo não bastasse já que o dinheiro dos diamantes não bastasse agora vendem vão vender órgãos humanos órgãos genitais dos seres humanos dos angolanos se os nossos serviços de inteligência nacional e internacional como eles chamam os simfos os psique se quisessem realmente trabalhar para a nação primeiro tracavam esses bandidos todos esses criminosos todos que estavam aí a matar cidadãos nos táxis desviar pessoas nos táxis e ir lhes matar assassinar ao invés de pegar num ativista num jovem que está declarando boa vida ou boas condições de vida ir a lhe deitar lá no calomboloco ir a lhe deitar lá no bengu a 60 quilômetros 100 quilômetros o psique deveria interessar-se muito prender todos esses criminosos até os seus chefes os comandadores desses actos tão criminosos e desumanos mas estão aí o próprio psique faz parte desta equipe tudo isto europeu tudo isto os europeus estão a vos mandar vocês é que querem fazer isto e os europeus viram que vocês querem vocês permitem vocês desejam eles só venham venham porque vocês permitiram meus irmãos sejamos mais racionais mais homens conscientes primeiro primeiro a falta do amor entre nós hoje estamos em grupos até aqui na Europa quando o maçonguna eu pessoalmente apareço numa num convívio as pessoas me olham olha o opositor aí olha muito triste eu não estou não sou da UNITA nem do PRS nem da FNL nem da casa CE menos os outros aí eu sou da sociedade civil mas sou conotado com a oposição viram como é dividimos até agora continuamos nos dividir ou porque o português ou o colónio ele vem com a divisão sim ele vem com a divisão para melhor reinar e o que que o MPL está a fazer os neocolonialistas do MPL estão a fazer o que não estão a fazer não são as mesmas práticas colonialistas nós aí tínhamos as pessoas que iam caçar as mamães nas lágras chamavam de Badinzinzin em Kikongo o povo não sabia que foram foram homens da da esta brincadeira portuguesa aí como se chamavam KGB portuguesa PIDE foram homens de PIDE que iam lá para cortar cabeças de pessoas e vender talvez talvez utilizavam órgãos sangue o resto muita coisa mas hoje é de uma forma aberta aí até caçavam as mamães às vezes não conseguiam porque os homens depois começaram a vestir de mulher fêmea e iam nas lágras quando atacavam o homem pegava faca esfaqueavam mas o que vocês estão a fazer é por isso que eu sempre tenho dito com toda a minha sinceridade não considero a segurança de estado angolano porque essa não é segurança de estado o trabalho que os miálas fazem é o trabalho do indivíduo quem manda fazer esse trabalho é o João Lourenço fazem isto mata este mata prende este vocês prenderam Luta King e Tanai Sinetro por que razão? que razão vos levou a prender esses rapazes que reclamavam apenas boa boa vida esses aqui vocês prenderam esses rapazes aqui o Zeca Camotima um coitado que defende a sua cultura que defende o seu povo agora na custódia do MPLA as prisões tornaram prisões de João Lourenço por que razão prenderam esses homens inclusive o Calo Peteca por que razão? o que é que esses jovens fizeram? o que é que esse senhor Zeca Camotima fez mal com o povo angulano? qual é o mal que ele fez? em cabinda todo lado tem chorros tem gritos o que é que essas pessoas fizeram? por terem simplesmente reivindicar o bem estar dos seus povos é problema é crime? hã? o MPLA não assinou a convenção ou digo a carta universal dos direitos humanos não assinou os tratados internacionais o que é que exige? exige que todo o povo tenha o direito de viver com dignamente todo o povo tem o direito da distribuição equitativa das riquezas que sirvam todos para que todo o mundo tenha acesso às suas riquezas tenha acesso à saúde tenha acesso à escolaridade tenha acesso à educação tenha acesso a tudo quanto prevalece a tudo quanto produz este país agora o povo das lundas não são eles donos de amantes o que é lunda hoje? os cabindas não são eles produtores do petróleo o que é cabinda hoje? um banza como que vocês chamam de uma forma prejorativa província do Zé não um banza como que produz petróleo cabinda? o que tem até hoje? de volta em troca das suas riquezas tenham o que? mortos em troca das suas riquezas tenham o que? perseguições em troca das suas riquezas tenham o que? prisões arbitrares o que é que tem? tem assassinatos o que é que tem? pobreza e miséria e vamos permitir tudo isto até quando? e quando apelamos os jovens angolanos vamos manifestar vamos nos indignar vamos levantar porque isto não é normal para um povo um povo tem tudo e no fim não tem nada o que é que esses indivíduos o que é que fizeram? esses é que esses jovens fizeram o que? prejudicaram o que? mataram o que? destruíram o que? não tem o mesmo direito como todos os angolanos não merecem como todos os angolanos liberdade já para esses homens liberdade já para o Zeca Mutima liberdade para o Tanás e o Neto liberdade para o Luther King isso é demais e nós como jovens angolanos no exterior quando nos convidam estamos cínicos desinteressados insensíveis oportunistas egocêntricos até aqui na Europa onde deveríamos aprender muita coisa onde a democracia é exercida de uma forma aberta transparente direita onde estão os angolanos? depois de amanhã estaremos todos na Holanda eu perdi irmão mas estarei lá em nome da liberdade dos nossos irmãos em nome da liberdade dos angolanos eu estarei na Holanda frente dia 3 dia 3 esta sexta-feira dia 3 esta sexta-feira 3 de fevereiro estaremos todos à frente do Tribunal Penal Internacional para dizermos basta este governo basta as injustiças basta os assassinatos basta os raptos basta as prisões extrajudiciárias isto é demais isto é demais é preciso que levantemos toda a liberdade não é uma premissa a liberdade arranca-se também o poder é a mesma coisa aqui reitero mais uma vez a nossa oposição o poder arranca-se o MPL arrancou o poder não foi uma bandeja não ela arrancou o poder é por isso ela não deixa o poder só tem que lhe arrancar estudamos novos métodos estudamos novas estratégias partidos políticos angolanos vocês não querem colaborar com a diáspora nós temos ideias nós temos temos estratégias nós temos estudos feitos que podem vos ajudar não precisamos tomar assado assalto os vossos cargos não não precisamos isto eu já vos disse eu prefiro até ser homem de negócio do que fazer política nessa brincadeira da pátria que tornar brincadeira é uma pátria fluente é uma parte com 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 tanta portanto influência não só mas a potência que este país tem Angola é potencial em todos os níveis é preciso ter um bom homem no lugar certo mas temos um general este general foi treinado só para matar foi treinado só para para os tiroteus o que é que o João Lourenço foi treinado você que chama João Lourenço licenciado alguém que estudou oh oh my god eu se me perguntar se me se vir me interrogar em alemão vou falar em alemão porque eu estudei lá se vir me interrogar em francês vou falar francês porque eu estudei cá agora João Lourenço vai na Rússia peça mais intérpretes se ele estudou na Rússia realmente onde fez a licenciatura em história que história não sei se é história comunista só aprendeu sua história comunista só aprendeu sua história como assassinar como prender jovens como raptar como cortar cabeça de pessoas qual história que o João Lourenço foi oh my god qual história que o João Lourenço foi aprender na Rússia na Rússia a Rússia que dá história aprender história é preciso ir na Rússia vocês tem a história lá em Angola África tem história e África tem que contar a história do mundo não é o mundo contar a história vocês ir ao mundo aprender a história qual história estão a procurar o Egipto foi em África Sudão em África Etiópia em África o reino do Congo em África o reino do Lomé da Umé grande reino também da Guiné todos estavam em África se nós somos o berço da humanidade o berço da humanidade mesmo não consegue formar os seus quadros historiadores João Lourenço historiador esse só sabe prender sabe assassinar sabe matar só sabe revoltar-se vocês não podem dirigir um país nas nas lacunhas dirigir um país nas como nas ofensivas dirigir um país nas revoltas dirigir um país como posso dizer isto na raiva no conflito nos ajustamentos de contas nas perseguições não não aquele é uma nação nação que encumbe milhões e milhões de angolanos não só mas é um mosaico Angola é um mosaico onde todos os povos encontram-se juntos e é preciso um líder com consciência ética e moral com conhecimento histórico da natureza do mundo e exemplar um homem um homem de boa fé que vai trabalhar só para garantir o bem-estar deste povo um homem consciente um homem com moral um homem inteligente um homem sábio que vai tentar ou que vai fazer tudo para juntar os angolanos o Mumbuto foi mal mas o trabalho que o Mumbuto fez no Congo até hoje é visível Mumbuto juntou todos esses grupos todos esses grupos étnicos mas os catangueses eu já vos disse o catangues ele nasceu revoltoso o catangues ele nasceu como rebelde nasceu mercenário e termina mercenário é como os tuches aí ruandeses é o catangues o catangues não se difere dos tuches é por isso que estão a ver isto em Angola nós teremos sempre problemas com o João Lourenço o João Lourenço nunca vai perdoar os angolanos João Lourenço ele tem tem problemas ele vinga-se com os angolanos vocês não sabem também os partidos polidegues devem ter em conta vocês estão perante uma oligarquia estão perante um grupo de delinquentes estão perante um grupo de assassinos nunca vão permitir vocês terem acesso ao poder na via das eleições nunca nunca compreenderam até hoje são bandidos o bandido não interessa a lei não interessa a ordem não são desordentes eles trazem a desordem metem a confusão na sociedade mas até aqui nunca compreenderam estão aí com cravatas no tribo no palo no 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 na Assembleia pensam que vos ouçam eles andam vos rir quando voltam em suas casas não vejam como andam vos humilhar lá na Assembleia Nacional saiu outro criminoso o Nando veio uma outra puta que Deus me perdoa vocês pensam uma uma pessoa consciente aceitaria aquele cargo só tinha que ser uma mulher uma namorada e do João Lourenço beneficiar daquelas medalhas todas migalhas então é preciso refletir vocês não têm escritórios de reflexão não têm homens para estar a refletir no vosso lugar analisar estudar não têm estúdios todo partido deve ter um grupo de pensadores que não são obrigados a serem do partido não tecnocratas que dirigem os Estados Unidos não são dos partidos políticos não são homens que pensam todo partido que passa e procura trabalhar com eles porque eles dão ideias para o bem da nação dão ideias como evoluir o vosso projeto dão ideias como contornar o jogo estratégias agora vocês aí só vão aí ganhar o vosso bolo o resto não vos interessa mais lamento bastante eu queria pelo menos um 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 coisa camalata numa aí na direção da UNITA porque tem que ser um militar também já compreendemos que militar contra militar epá vai mesmo fogo em Luanda e a Luanda nunca foi queimado fogo em Luanda ninguém vai resistir aí não vocês estão brincando porque a guerra aconteceu nas províncias não em Luanda nunca viram guerra em Luanda nunca esses barrigudos todos aí vão procurar como fugir porque vamos começar a vos apanhar mesmo pancada ah no mar não pode uma dúzia de pessoas a brincar com milhões isso só tem que acontecer tem que acontecer em África na Europa nunca acontecerá dúzia de pessoas contra 30 milhões ou 40 milhões de angolanos isso que estamos a viver numa coisa na nerd é ser 8 milhões de cidadãos de Ruanda a brincar com 90 milhões de habitantes posso isto só tem que ser burrice francamente burrice mesmo Deus ele fica triste ver este povo Deus arrepende-se seu Deus arrependeu-se por causa mesmo deste povo africano ah porque te dão aqui dá mais a outra eu não você me dá que eu te dou aqui vou pregar esta tarde mas a Bíblia a Bíblia a Bíblia e com Deus eu quero realizar grandes projetos é este é o meu pensamento eu não estou aí para me impedir porque não posso fazer nada não Deus é a paz onde há paz há liberdade Deus o amor onde há amor não há nada de contrário não há não há não há inveja não eu amo o meu próximo porque é que eu vou lhe invejar eu quero que ele seja mais que eu é esta a ideia de Deus para que o homem vivesse livre o homem vivesse em harmonia uns aos outros amasse-vos uns aos outros porque ele sabe que onde há amor não há divisão há unidade resistência quando estamos todos unidos é este o pensamento de Deus não porque covardes porque a Bíblia isto aqui não, não, não eu a Bíblia me aprendeu muito a Bíblia me levou num patamar a começar a pensar mais que nunca foi a Bíblia que fez a minha pessoa o que eu sou hoje foi a Bíblia ensinou-me fugir o mal o mal companheiro ensinou-me retirar-se de todas as coisas abomináveis ensinou-me de amar ensinou-me de aproximar-me até do pagão a Bíblia ensinou-me de ter confiança em mim ter confiança a Deus deu-me a fé acreditar acreditar que eu ainda marcaria este tempo que eu farei ainda coisas maravilhosas na vida foi a Bíblia que me ensinou isto foi a Bíblia que me impulsionou me deu alavanca quando tu condenas a Bíblia é porque tu queres o feitiço tu queres a bruxeria começar a matar famílias alheias destruir a sociedade deixando cheio de órfãos numa família viúvas depois assim estás satisfeito ao voltarmos nas nossas culturas mas eu não volto eu já não estou lá eu estou lá à frente já fui já estou ao caminho de 60 anos e você está me fazendo recuar voltar mais aonde hã? essa é como a história do Timoteu e o o grande o grande homem das leis judeu Nicodem quando o Cristo lhe diz você tem que renascer nesse posto eu adulto sou vou voltar mais no ventre no ventre aliás da minha mãe e nascer de novo mas mas Cristo falou do novo renascimento esse novo renascimento pode acontecer até nos nossos estados quem pensa renovar a confiança quem pensa viver bem dignamente este é o novo o novo nascimento quem pensa viver em harmonia com os outros distribuir as nossas riquezas de uma forma equitativa e esta ideia de Cristo não não venha aqui contradir os outros porque a Bíblia é o rei o rei belgo o rei belgo ele utilizou o rei belgo não fabricou a Bíblia o rei belgo nasceu em 1900 e tal a Bíblia foi logo construída logo primeiro século depois vem as interpretações que seguiram e o novo testamento que vem ao cumprimento do antigo testamento agora qual é a tua ideia qual é o teu problema tu queres desviar pessoas fora de Deus para depois lhes massacrar isso queres bruxo nós vamos acabar com os bruxos é por isso vocês tenham tenham raiva tenham eu pego esta Bíblia aqui esta Bíblia me dá ferramentas esta Bíblia me ensina muita coisa para que eu seja o que eu sou hoje me ensinou muita coisa e eu sei conviver com todos sei quando há problemas e como contornar os problemas a sabedoria que esta Bíblia me deu que nunca fui aprender numa universidade não não eu tenho consciência ética e moral sabedoria um homem sábio ele dirige a sua família dirige um Estado não precisamos ter diploma que vocês vão falsificando ser nas Rússias pôr licenciado em História venha e não conhece nada de História venha e não sabe riscar até fazer erros autográficos de uma forma vergonhosa não eu prefiro um sábio uma pessoa com sabedoria que tem ética e moral para dirigir uma equipa é só colocar uma equipa no lugar certo controlar esta equipa de uma forma minuciosa fiscalizar cada vez mais aproximar-se dele estar mais no terreno do que no escritório fazer como o presidente do Ghana o presidente da Guiné-Bissau também fez isto recentemente sair das avisos surpreender os ministros surpreender as empresas surpreender as obras ir nas cidades nas aldeias nos quimbos aí onde ninguém chegou ainda ver se na realidade Angola está entreligada toda nós temos povos que não têm comunicação com os outros vai lá na minha na minha aldeia no Voje vai no Beu vai no Culho Futa vai em Sacandica não há contato entreligado uns aos outros não estão divididos desamparados ninguém se interessa deles então para terminar eu convido todos os angolanos dia 3 esta sexta-feira todos no Tribunal Penal Internacional peçam um bom dia de trabalho perdem um dia de trabalho em nome da liberdade do seu povo não é um problema perdeu um dia de trabalho não nós perdemos todos os dias o que é que eu ganho com isto falar sempre em nome de Angola o que é que eu ganho tudo gratuito ninguém me paga então caros compatriotas amigos compatriotas eu estou a apelar compatriotas ser patriota é pronto amar o país amar o povo amar ser mais angola amar uma angolanidade ser patriota é ter deveres com a pátria é exercer é contribuir apoiar a pátria mas não disse apoiar o partido não a nação o Estado somos todos nós participar neste Estado que inspiramos todos o Estado democrático de direito onde tu terás o pão terás a água já não farás não não irá falar mais de água ninguém vai falar mais de água o Estado que nós pretendemos não se falar mais de água não energia não tudo ser automática porque é o primeiro dever do Estado que o governo é encarregado pelo Estado pelo nós soberano povo encarregamos o governo que virá trabalhar fazer o que nós queremos não os teus membros ou vocês querem não o que nós povo queremos povo soberano viva a liberdade resistência até ao cumprimento dos nossos objetivos obrigado one love da Silva maçumula tamo juntos obrigado god tchau tchau tchau